Salve tropa, Mindão na área e esse é o podcast do Mindão, chegando aqui no YouTube e no Spotify para a gente falar de tudo, falar de tecnologia, negócios, empreendedorismo, boas conversas com bons entrevistados, bons papos para fazer companhia você, se você está nesse momento na academia, está caminhando em algum parque ou está trabalhando e escutando o podcast do Mindão e se você não é assinante aproveite para assinar agora ou no YouTube ou no Spotify, não deixe também de deixar o seu like, responder a enquete comentar aquilo que você gostou mais e principalmente, manda um salve para geral, compartilha aí no grupo do WhatsApp do condomínio, da academia, da família avisa todo mundo que o podcast do Mindão está no ar e olha, antes da gente começar aquele recadinho esperto nós temos este monitor lindo, maravilhoso aqui, a sua marca poderia aparecer aqui com a gente, tem todas as informações para vocês entrarem em contato é o caso do Broadcast Media Lab, onde o podcast do Mindão é realizado com a melhor infraestrutura, todo o carinho e cuidado e olha, tudo feito com muito amor para você acompanhar e falando em coisas boas, em boas energias a minha entrevistada hoje é maravilhosa, Ana Pirola, seja muito bem-vinda aqui ao podcast do Mindão Obrigada Armindo, muito feliz de estar aqui com você Eu estou falando aqui da Ana, porque a gente tem uma amizade de anos, a Ana já foi minha coordenadora, eu já escrevi prefácio de livro vai ser papo de compadre e comadre aqui, vocês estão de tabela nisso, mas Ana, para quem não te conhece, uma trajetória muito legal da sua carreira você começou ali, trabalhou em grandes agências de publicidade e teve esse começo aí no mercado publicitário Sim, eu comecei em uma das dez maiores agências de publicidade na época então nós atendíamos várias contas, assim, tipo Magi até, olha gente, isso é 1900 bolinhas muitos anos atrás, até mesmo acompanhar quem matou a Odete Reutem, junto com a campanha da Magi, eu estava lá, presenciei tudo, dormindo mas foi uma trajetória muito bacana, essa minha trajetória de publicitária, né, depois trabalhei em departamento de marketing, de shopping outras agências, aí comecei a dar aula e hoje eu sigo realmente aqui, o caminho que eu sempre pensei que deveria estar traçando, né Quando surgiu o primeiro livro, Ana? O primeiro livro surgiu, ah, em 2014, está completando dez anos, o primeiro livro, Armindo que eu peguei, fiz a história, o Galo Azul, e eu pensei, fiz o primeiro boneco do livro e eu olhei e falei, nossa, esse livro aqui, dá para o mercado, isso aqui, eu acho que está perfeito no mercado, né vou publicar, então, o Galo Azul foi publicado em 2015, mas a ideia, o primeiro boneco surgiu realmente em 2014 E aí a gente precisa explicar que no meio dessa publicidade toda tem a coisa de ser artista plástica também Sim Então é um livro que você ilustrou e escreveu Sim, ah, eu adoro ilustração, ah, não tem como retirar a arte da minha vida Eu fui professora de história da arte quando a gente trabalhava juntos, né Eu adoro a arte, sou apaixonada pela arte e eu consegui, e sempre também fui muito ligada à literatura Essa coisa de ler, de escrever, né, eu tenho contos, histórias que eu escrevi quando era criança, tem guardado, né Então o que eu fiz? Eu juntei a minha paixão pela arte, a paixão da literatura e surgiu o Galo Azul E conta a história do que, o Galo Azul? Ah, o Galo Azul é uma história verdadeira Aconteceu na minha infância, lá no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca E é uma história, conta a história da personagem Ana Que tá andando no supermercado, ouve barulhos de pintinho E obriga a mãe a participar de uma promoção de ovos pra ganhar um pintinho, né E esse pintinho foi pra casa, né, aí ganhou um nome, foi participando da família, né Então o Galo Azul, ele conta mais ou menos uma trajetória bem simplificada Desse pintinho que de repente se tornou um galo muito bonito, né É um livro muito bonito, e é um livro que agrada pessoas de todas as idades, Arminda É impressionante Eu recebo vídeos de crianças, assim, sabe, de um ano, dois anos, curtindo o livro Eu acho que é por causa da ilustração, essa coisa também de você identificar os elementos do livro, né E a história em si, né, é uma história leve, bonitinha, engraçadinha, mas é verdadeira E aí depois surgiu? Aí depois veio o Foguete à Lua, que eu fiz com meu filho Meu filho escreveu quando ele tinha nove anos de idade, o Enzo E aí eu só ilustrei esse livro Em 2015, o Galo Azul, 2016 foi o Foguete à Lua Aí 2017, eu já migrei para uma literatura um pouco mais, assim, de ficção, né Não vou dizer que seja um romance, eu acho que tá mais pra um conto, sabe Mas aí eu escrevi a Senhora do Parque, que é um dos livros, assim, que eu mais vendo aqui por bem Por acaso você escreveu o prepácio, né É, bom gente dizer para quem está assistindo que o parque, né, o Parque Vicente na Aranha Aqui na cidade de São José dos Campos, onde o podcast do Mindão é gravado E o Vicente na Aranha é um lugar onde as pessoas vão caminhar Isso é lindo lá Um parque muito bonito e tudo Mas que tem uma história muito interessante também Porque em algum período da história as pessoas acreditavam que podia se curar da pneumonia, não era? Da... Tuberculose Tuberculose, isso E que o ar aqui da região era muito propício para isso Então o Vicente na Aranha antes era uma espécie de um hospital Em que as pessoas se internavam para fazer tratamentos ali E a Ana justamente aproveita esse lugar que é um patrimônio cultural, arquitetônico aqui da região Para ter o pano de fundo desse... É, o engraçado é que a história, assim, a história principal da Senhora do Parque Eu escrevi quando eu tinha 14, 15 anos Então foi um... E eu datilografei, olha, naquela época, hein Datilografei Quando eu fiz uma mudança, eu achei os originais tudo amarelado Eu falei, cara, eu já tinha lançado, publicado os dois livros Falei, e se isso aqui der alguma coisa, né? Aí o que eu fiz? Eu transpus uma história antiga Atualizei para 2017 Utilizei o Parque Vicente na Aranha Que eu realmente caminhava no parque E eu achava que um dia eu ia encontrar uma senhorinha Para me contar coisas absurdas, sabe? Aí eu insiri esse personagem E houve todo esse desenrolar da história, né? E realmente, o Vicente na Aranha é o pano de fundo E é um livro lindo que eu vendo para o Brasil inteiro Levando o nome de São José dos Campos e o Parque Vicente na Aranha E aí, quando você me convidou para escrever o prefácio Eu tive cuidado de falar As pessoas do Brasil inteiro vão ler esse livro Vamos contextualizar as pessoas, né? Do que é o Vicente na Aranha E já está esse pano de fundo para as pessoas É, e em seguida, todo mundo que leu a Senhora do Parque Veio atrás de mim falar de uma continuação Eu nunca gostei de continuação Para mim é o seguinte, você escreveu a história, afinou Fim, é finito, pronto Aí todo mundo, ah, mas o Harry, você é a Geraldine, né? Aí eu falei, caramba Aí eu peguei de novo a minha papelada Aquela antiguinha, né? E dei uma relida Eu falei, caramba, eu acho que dá para fazer uma continuidade Uma continuação dessa história E fazer com que todo mundo fique sossegado, né? Me deixe em paz Aí eu escrevi o Além do Tempo Então, enquanto a Senhora do Parque questiona Se a amizade pode durar uma eternidade Além do Tempo, pega esse mesmo universo de 1907 Só que surge um segredo E o Além do Tempo, ele discute se a verdade tem que ser dita Nua e crua, independente de mudar a vida da pessoa ou não Então, o Além do Tempo, pega essa personagem Que era a do Senhora do Parque E coloca ela numa situação De que ela conta ou não conta Já que ela descobriu o segredo, né? Então, é um universo Eu vou ser sincera, às vezes eu sinto saudade Desses personagens Mas eu não vou escrever o meu terceiro livro Rony, me conta uma coisa, né? Você lançou lá o primeiro livro Daí você tinha a sua vida acadêmica, tudo Quando que o lado escritora foi pendendo mais Até o ponto de você falar Não, acho que o meu propósito de vida As coisas que eu quero fazer estão muito mais nessa direção Da escritora do que no universo da publicidade Ou acadêmica Foi em 2019 Quando eu publiquei Quem você deixou de ser quando cresceu? Olha, esse título Eu achei um absurdo Eu estar fazendo algo diferente Depois que você publica um livro desse Que questiona tudo que a gente deixa pra trás É um livro lúdico Assim, tem uma aventura lúdica Que a personagem principal Ela é convidada pra participar dessa aventura, né? E durante essa aventura Ela vai resgatando coisas Então tem muita informação, assim, muito, assim Nas entrelinhas, né? E eu tive um dia de fúria Porque meu filho Enzo tava doente Eu tinha que ir pra faculdade Que eu era coordenadora de pós E eu com a agenda lotada Por causa de toda a minha vida De escritora, né? Aí eu falei, não, eu tô num lugar errado Fazendo a coisa errada Eu acho que eu tenho que fazer a coisa certa Então o que eu fiz? Eu pedi demissão, né? Depois de 15 anos de casa E fui abraçar a literatura Com tudo, né? A editora bombando Além de publicar meus livros Eu publico livros de outros escritores Daqui da região, né? Então eu abandonei tudo, assim No sentido de abraçar um caminho Que era o caminho que eu já deveria estar Há muito tempo, né? Acho que eu segurei muito Eu esperei chegar aos 50 anos Pra pensar Quanto tempo me resta O que eu deixei de fazer O que eu gostava de fazer Eu sugiro o pessoal Não espera 50 anos Não espera chegar aos 50 anos Uma sábia de... Não espera chegar aos 50 anos Mas eu acho que agora não Agora eu realmente tô num lugar Onde eu deveria estar Mas tudo que eu vivenciei Como coordenadora de curso Como professora Ou como artista plástica Tudo isso só veio agregar valor, né? Como experiência, né? Sim Então é... Mas foi em 2019 Que eu tive essa grande virada, né? O Ano e no mundo todo Dos livros digitais E grandes livrarias fechando Essas coisas todas Você acabou fazendo essa aposta mesmo Na coisa do livro físico É claro que você trouxe Você trouxe todos os expertais De publicidade Tem a questão da venda online Essas coisas todas Mas você meio que nadou contra a... Eu imagino que você ouviu Muita gente falando Ah, esse negócio de livro Tá em desuso Ninguém lê Eu acho que o que aconteceu Com as grandes livrarias Arminda Essa é a minha teoria, tá? É que o modelo de negócio Não foi atualizado Entendeu? A gente já tá vivenciando Uma mudança de comportamento Do consumidor Já faz tempo A pandemia Ela só agilizou Essa mudança, né? E as grandes livrarias Não, elas continuaram Com aquele mesmo modelo De negócios Sem atualização Então, eu acho que Isso aí chega uma hora Que estoura Não tem como A livraria fecha, né? E eu acho que Eu não caminhei contra a maré Pra pensar bem Eu acho que eu caminhei a favor A partir do momento Que eu consegui enxergar Que novos modelos de negócio Poderiam ser aplicados Na própria literatura, né? Outra coisa Eu não encaro a literatura Com romantismo Sabe? Eu encaro como se fosse Um negócio E ela tem Um objetivo específico E tá agregando Todos esses escritores regionais Então, hoje Eu não posso falar Só por mim Eu tenho Um grupo de pessoas Atrás de mim Que eu acabo Encabeçando Mas eu acho que É questão de modelo De negócio E enxergar Uma possibilidade De fazer algo Diferente Nós abrimos A loja Da editora da galeria Uma loja Focada na literatura Regional As pessoas Entram lá Ai Uma livraria Aí eu chego Não Aqui não é uma livraria Aqui é uma loja Focada na literatura Da nossa região Então, são coisas São posicionamentos Que a gente tem Que faz com que o negócio Tenha uma vida Um pouco mais longa Do que você Continuar aplicando Modelos de negócios Que já estão falidos Como a própria livraria As grandes livrarias Fecharam Eu acho que foi Por causa disso Essa falta De atualização Divisão de mercado De enxergar o futuro E ver que o consumidor Mudou o jeito De consumir Eu penso Mais ou menos Desse jeito E o Galo Azul Também teve desdobramentos Não era só livro Você acabou tendo Outros pontos De experiência Essa coisa que você falou Da criança também Pegar o livro E folhear Ter esse contato físico Então você também Foi fazendo Derivações Dos produtos Para fazer com que O consumidor Tivesse pontos de contato Com essas obras Uma coisa que Eu acho que foi fundamental Bom Eu mexo muito Com pesquisa de mercado E eu tinha feito Uma pesquisa de mercado Um tempo atrás Para a editora Onde Falar O público O leitor Daqui da região Do Vale do Paraíba Essa pesquisa Foi focada Para esse público Leitor Daqui do Vale do Paraíba 95% Prefere livro físico Então Na visão de mercado Eu penso Eu não vou investir Só num mercado De 5% Aqui Na nossa região Eu vou encabeçar Os 95% Então Foi uma questão Até de estratégia Mesmo De focar No livro físico Mas eu não estou Descaracterizando A importância Do livro digital Sabe O livro digital É um livro Que facilita muito O jovem Lê livro digital Os mais velhos Preferem O livro físico Mas eu acho No caso No caso Da editora Nesse momento A gente está Focada Realmente Em Reforçar Esse posicionamento Da literatura Regional E fazer com que Mais pessoas Tenham acesso A gente Como que ele vai ter acesso É indo Até a loja Participando Dos eventos Que a gente faz Então Eu acho Que é isso Aí com o tempo Quando as pessoas Acostumarem Com essa coisa Nós temos Uma literatura Regional Atuante Que não ficou parado Só em Monteiro Lobato E Cassiano Ricardo A gente tem ótimos Escritores aqui Aí sim A gente pode De repente Mais para frente Ser pensado Em livros digitais Para ampliar Um pouco mais É uma coisa De atuação Assim Focada numa área Numa Determinada região Então Eu acho Que os livros Digitais Eles são Importantes Mas agora Para o meu negócio No momento Eles não são Tão importantes Agora Mas pode ser No futuro Como começou A história De você Começar a ser Editora de livro E outros autores Chegaram até você E falaram Acho que você está Fazendo um negócio Bom aí Queria fazer também Ai Armindo Foi tão engraçado Porque Eu Quando eu fiz O Galo Azul Fiz o Boneca Eu pensei Eu juro para você Eu pensei Eu vou procurar Uma editora Para publicar Aí eu tinha lido Uma reportagem Que a autora Do Harry Potter Levou 10 anos Para emplacar O Harry Potter E só A editora negando Não sei quantas editoras Negaram O texto Do Harry Potter Aí eu pensei Caramba Estou com 50 anos Vou fazer 50 anos 10 anos É muito tempo Eu vou abrir a editora Aí eu abri Montei a editora Com um selinho A editora da galeria E comecei a publicar Os meus livros Aí eu comecei a participar De eventos literários E eu levava os livros E eu levava os livros Aí o pessoal Nossa Que legal Ai que editora é essa Ai uma editora de São José Eu nunca Nunca me identificava Ai uma editora de São José Ai me dá o contato Eu gostei da produção Gostei da impressão Gostei disso Gostei daquilo Aí com o tempo Quando eu vi Eu estava publicando Eu acho que o primeiro livro Que eu publiquei Foi da Dila Bento Aí eu publiquei da Dila De repente Estava publicando Do Poeta Ismael Quando eu vi Eu já estava publicando Vários escritores Eu falei Nossa A editora deu certo Aí realmente aparecia Eu falei Não A editora é minha Eu que cuido de tudo Mas você teve Esse momento interessante Eu acho que é de Ter conseguido criar Uma comunidade também Em torno do seu projeto E essa comunidade Começar a passar A se desenvolver junto E ter atitudes De comunidade mesmo Sim Eu sinto muito isso Essa coisa dos escritores Mas eu acho que Uma das atitudes que eu tive Tudo que eu fiz Eu sempre compartilhei Com os escritores Antes eu compartilhava Com os amigos E hoje eu compartilho Com um grupo de pessoas Que estão dentro Do mesmo projeto Então é A única diferença É que a Ana Está na frente A Ana está cuidando de tudo A Ana vai levando a turma Mas existe essa coisa Da comunidade mesmo E está crescendo Sempre estão entrando Mais escritores Participando Vendo Às vezes eu questiono muito Olha gente O que a gente vai fazer Vai patrocinar tal evento Talvez a gente não consiga ir Na feira do livro De São Paulo Não seja o momento agora Melhor a gente focar Em eventos Na região Então eu vou discutindo Muito isso Eu acho que Essa coisa de ser Transparente Com os escritores Eu acho que Isso gerou Essa comunidade E é muito legal Porque eu viro e falo Gente Tem feira do livro No shopping Que é uma vez por mês É tal dia Aí todo mundo Vai confirmando Todo mundo confirmando Assim sabe Aquela turma E eles chegam Eles já sabem O que fazer Já sabem Como se posicionar Já sabem Como vender Vender entre aspas Apresentar A sua própria literatura Para as pessoas Que estão passando Então é uma coisa Bem nivelada Eu acho que Eu ensinei bem Eu imagino que Além dos negócios Gerados Como você falou É um negócio Tem modelo de negócio Tudo isso Mas a satisfação Do autor ter contato Com o leitor E as pessoas Pegarem a obra Elogiarem Tem uma questão Emocional E de contato Que vai além Da geração de negócio Ah sim Nossa É indescritível Você ver uma pessoa Comprando seu livro E depois postando Nas redes sociais O que ela Achou Um feedback positivo Sabe É muito interessante Isso E eu vejo E não só Essa coisa Do leitor Consumir o escritor Mas o escritor Ter a possibilidade De publicar o livro Eu vou contar Uma história rápida Eu não vou identificar A escritora Aí eu estava lá Recebi o e-mail De uma escritora Ana Eu queria publicar Meus livros É uma poetisa Orça pra mim Aí veio o livro Lindo livro As poesias lindas Aí o que eu fiz Orcei Passei pra ela Ai Ana Eu estou sem dinheiro Eu não vou fazer agora Tá bom Aí me mandou um e-mail Segunda vez Ana Orça de novo Eu orcei Aí eu passei pra ela Ai Ana Não dá Agora não vou conseguir Na terceira vez Que ela me mandou Olha quer saber uma coisa Eu vou fazer Vou parcelar pra você Juro pra você Porque Eu parcelei Porque pra mim Era mais importante Ela ter o livro dela Sabe Eu falei Eu vou ficar Segurando o livro dela De jeito nenhum Parcelei Trocentas vezes O livro dela E o livro dela saiu Nossa Livro lindo Armindo Lindo 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 E precisa ver A cara de felicidade Dessa escritora De ter o sonho realizado Então isso é muito Nossa Me deixa assim Muito feliz Muito feliz De ver o escritor Tendo a possibilidade De realizar o sonho dele De ver o livro Publicado Não é fácil Publicar um livro É caro Assim É Você tem que fazer Um investimento Não tem como Tem que fazer Um investimento E as vezes As pessoas Não estão Naquele momento De fazer o investimento Mas o sonho Fica O Ney A gente pediu Umas dicas Justamente isso De repente Se alguém Assistindo a gente Agora está Sendo inspirada E fala Poxa Eu tenho aqui Uns manuscritos Como você Achou aqueles seus Ou às vezes Digita um textinho No computador E quer publicar Qual que é o primeiro passo Como que começa Para trilhar Esse caminho De publicar um livro Olha Publicar um livro Tem duas vertentes Que o escritor Pode seguir Ou com a editora Aí dentro Desse caminho Da editora Existem as editoras Independentes Como a minha Existem as tradicionais Então elas tem Modelos De atuação No mercado Diferentes E ou ele pode Ir para A parte independente Então de repente Ele mesmo Produzi o livro dele Só que quando você Pensa em produzir Um livro Você tem que levar Em consideração Outros personagens Além daqueles Que estão no texto Como por exemplo A revisão Precisa passar Uma vez Eu me deparei Com um escritor Olhei o livro Você fez a revisão Aí eu fiz várias vezes Falei não Não é você Perguntando Se você passou Você investiu Porque para mim A revisão Não é custo É investimento Para você ter Uma obra completa Certinha Bonitinha Ah não Mas eu revisei Eu falei não Você tem que passar Para uma outra pessoa Ah mas custa caro Eu falei Não é custa caro Isso é investimento Você quer um livro Perfeito Que seja vendido Profissional Então você tem que ter Um investimento Na revisão Então tem que ter A revisora Ou revisor Esse personagem O personagem é fundamental É fundamental Tem que ter o personagem Da editoração Que faz Não é o projeto gráfico Faz o projeto editorial O que é projeto editorial? É quando a gente Observa o autor Observa o que ele está escrevendo E você cria Um produto Que seja Referência desse autor E desse projeto Então o design editorial Ele é pensado nisso Ele é um conjunto É um complemento E não simplesmente Eu já vi livros Que a capa era de um jeito E o interior de outro jeito Escrito outras coisas Assim Eu falei Ué mas qual é a relação Da capa Com o miolo Então o projeto editorial O design editorial É justamente isso A pessoa que faz O design editorial Ela consegue Ter a essência Do livro Do projeto E ter a essência Do escritor Para colocar nesse livro Por isso que aí A obra Ela se torna única Porque ela se torna Uma digital Daquele escritor Ela se torna única E eu acho que Precisa ser pensado nisso Na revisão No design editorial E a impressão A gráfica Tem que ser uma gráfica boa Imprimir direito Não é imprimir No xerox Entendeu? Você tem que ir numa gráfica A gráfica Ela tem várias maneiras De se imprimir De fazer a impressão Outra coisa Que eu acho importante É que faz parte também Do design editorial É a parte Da produção gráfica Que seria O tipo de papel Eu já vi Livros Que a parte escrita Estava no cuchê Sabe? Eu pensei Mas por que Estão no cuchê? Colocassem um papel Poli Um offset Alguma coisa Nesse sentido Mas é escrito O cuchê Geralmente a gente usa Mais para imagens Essas coisas Então tem umas coisas Assim Que são pensadas E é um processo E é um processo longo Não é um processo De uma semana É um processo Que vai o que? Dois, três meses Para a produção do livro E ter a gráfica Uma gráfica boa Com preço bom Isso é fundamental O maior custo Que tem do livro É a gráfica Então tem que ser Bem negociado isso Eu trabalho com Três gráficas E elas sabem Que Da existência Uma sabe Da existência Da outra Então o que eu faço? Eu barganho Qual que é uma tiragem Mínima hoje Que essas galas Têm trabalhado Elas estão trabalhando Com um mínimo de 100 O que eu geralmente Falo para o escritor Olha, vamos fazer 150 Porque aí você abaixa O preço O custo unitário Aí o autor Ele tem a possibilidade De ganhar mais Ter o retorno Do investimento dele Ganhar mais Então eu sempre falo Vamos fazer 150 Vamos fazer 200 Que é uma tiragem O ideal, Armindo É só fazer mil Aí o livro Vai ficar Mas aí Também para o escritor Bancar Editora Independente Bancar Esses mil Aí é complicado E a inteligência artificial Livros escritos Por inteligência artificial E ilustrados Por inteligência artificial Eu não sei Olha Armindo Eu não tenho Uma posição Sobre isso Você acredita? Porque Eu vi que teve Vários livros Desclassificados Do Prêmio Jabuti Por cada Inteligência artificial Então para eles A inteligência artificial Não foi o autor Que escreveu Foi a inteligência Eu não saberia Te dizer Eu fico pensando Como que a pessoa Vai fazer um livro Porque dentro Você escreve um capítulo De um livro Você já está pensando Na continuação E quando você está No meio da continuação Você já muda tudo Você muda tudo Eu não tenho Uma posição Específica Para isso A ilustração Também De inteligência artificial Teve uma Uma pessoa Que apareceu Lá na loja Querendo que eu Publicasse um livro Olha só Um livro De Machado de Assis Uma releitura De Machado de Assis Com ilustrações Feitas pela Inteligência artificial Aí eu já fiquei Meio assim Eu falei Releitura De Machado de Assis Ilustração de inteligência artificial Aí eu me vi Numa saia justa Eu falei Olha eu não tenho Condições de publicar O seu livro Porque eu não acredito Eu acho um absurdo Fazer uma releitura De Machado de Assis Porque cair em domínio público É outra coisa Que eu sou extremamente Contra domínio público Eu acho que tem que ter Respeito pelo autor Pelo escritor Pela autora Então eu falei Olha Não dá Não dá Não dá Para fazer isso Isso é demais Para mim Aceitar um livro Aí eu fiquei imaginando Esse livro Junto com os nossos livros Porque ele é caracterizado Como se fosse livro De um autor Daqui da região Aí eu Colocando lá Machado de Assis Eu falei Não É muito Para minha cabeça É muito Armindo Ai olha Ana Como é sempre bom Conversar contigo Infelizmente Nosso tempo está acabando Papo bom é assim Já dá aquele gostinho De quero mais Mas para o pessoal saber As feiras do livro Encontros As obras que você está trabalhando Tem algum site Que todo mundo pode conhecer Olha Pode seguir a Editora da Galeria No Instagram Arroba Editora da Galeria Tem o site Editora da Galeria .com E o que mais Tem o WhatsApp Que é 12 9813131371 E nós temos um canal No WhatsApp também Através desse Número Que eu vou postando O que vai acontecendo também Então a gente já tem um grupo De pessoas seguindo Esse canal Aninha Muito sucesso Para você Obrigado Para você também Armindo Obrigada Gente Espero que vocês tenham gostado Desse papo aqui Dois amigos De muito tempo Conversando Da nisso Mas a gente espera Que vocês tenham gostado De participar Com a gente aqui Sentado na mesa Praticamente junto Com a gente Muito obrigado Pela sua audiência Muito obrigado Pela parceria de sempre E olha Não esquece de comentar O que você mais gostou Deixar o seu like Se você não é assinante Assinar aqui o canal Ou no YouTube Ou no Spotify E olha Beijo do Mindão Até o nosso próximo encontro Tchau, tchau Tchau